Um laboratório de produção de CDs e DVDs piratas foi fechado pela Polícia Militar desta terça-feira na Vila Hortolândia, em Jundiaí. Foram apreendidas mais de 7 mil mídias, também munições de pistola calibre .32, 6 torres de gravação e 2 notebooks. 4 pessoas foram presas. Elas estão literalmente com a mão na massa, hein? Mas não é na cozinha, não. Estamos falando de mulheres na construção civil. E no Brasil, elas já são mais de 240 mil atuando nesta área. Vamos ver a reportagem. Sistemas que chegam aos 70 metros de altura. Máquinas utilizadas em obras operadas por mãos femininas. Mulher faz muita coisa em obra também, melhor que usar muita vez, viu? Iracema largou as lavouras no Paraná para trabalhar nessa construção, no interior de São Paulo, como operadora de elevador cremalheira. Achava que era pesado, mas a gente era acostumado, a gente trabalhava na roça, né? Então, a gente não sente muito, não. E ela não está sozinha nessa. 10% dos funcionários da obra são do sexo feminino. Márcia atua como auxiliar de engenharia e concluiu recentemente um curso de mestre de obras ao lado de 19 homens. Eu era a única mulher, entrei e fiquei com medo e tal. Mas no fim foi bem interessante porque eu acho que assim, eu contribuí com eles também. Segundo o engenheiro responsável, essa inclusão feminina foi planejada. Veio através já de pesquisas de universidades em cima da relação da mulher em ambientes de trabalho, onde a gente teve um resultado muito positivo, porque a mulher tem um cuidado maior, ela tem uma verificação muito mais apurada do que o homem. Então, nós trouxemos essa ideia para a construção civil. Além do respeito, os homens apoiam o ingresso delas nesse universo. É a coisa melhor que tem a trabalhar com mulher. A mulher ajuda muita gente também. Direitos iguais, né? Segundo o último levantamento realizado pelo Ministério do Trabalho, aproximadamente 240 mil mulheres atuam no ramo da construção civil. Embora estejamos num momento extremamente recessivo e desfavorável às contratações, mas é a hora em que as pessoas, as mulheres, os homens, todos os interessados, devem buscar uma melhor qualificação, porque no momento em que o mercado reaquecer, eles já estarão prontos. Alguns cuidados são importantes para contar com a mão de obra feminina. As mulheres também se preocupam muito com a pele, que a gente fica muito exposto ao sol. Então, passam aí bastante protetor solar para se cuidar mesmo. Além disso, a vaidade feminina continua no canteiro de obra, cabelo arrumadinho, as unhas cheias, sempre. O vereador Jurandir Matos de Almeida, do PMDB, renunciou à presidência da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Uma carta escrita pelo vereador foi lida na sessão desta terça-feira. Ele alega motivos pessoais. Até o momento, não foi definido quem assume a função. Olha, hoje, quem passar pela Praça Coronel Fernando Prestes, bem no centro de Sorocaba, poderá conferir de graça uma apresentação de dança de salão. Vamos voltar com o Pedro Torres? Como é que vai ser isso, hein, Pedro? E mais, você gosta de dança de salão, Pedro? Olha, Barazal, gosto tanto de dança, que se dependesse de mim, o ditado seria, quem dança, seus males espanta, viu? Só que eu estou ao lado desses dois que gostam mais do que eu, porque eles formam parceiros na dança e irão se apresentar hoje no projeto Viva a Cultura. É o Rick e a Rune, que veio do Japão, está há pouco mais de um ano em Sorocaba, mas fala português um pouquinho e é apaixonada por dança. Sim. Sim? Resposta direta. Conta um pouquinho pra mim como vai ser o projeto, Rick. Então, hoje a gente vai se apresentar e vai ensinar um pouquinho de dança de salão, pra você que nunca teve o contato, vai ser às 15h, no projeto Viva a Cultura, na Praça Coronel Fernando Prestes. Além disso, o seu grupo tem outras apresentações marcadas, né? Sim, a gente está junto com o projeto, com todos os professores de dança de salão, dia 22, 23 e 24 de outubro, que vai ser um congresso grátis pra você que nunca teve contato com dança, vai ser em Sorocaba. Se você quiser informações, entra no site dançasorocaba.com.br. Você concorda comigo com relação ao ditado, né? Sim, claro, com certeza. Tá certo, Barazal. Então fica o convite a todos. Hoje o projeto Viva a Cultura, que acontecerá na Praça Coronel Fernando Prestes, como você disse, daqui a pouco, às 3h da tarde. Vamos lá, Barazal? Quem passar por lá vai poder aprender a dançar de salão, né, Pedro? É isso, né? É isso aí. Tá certo. Obrigado, viu, Pedro Torres. Olha, guardas civis municipais e policiais militares, e até membros do Exército, participam de treinamento de sistema de defesa pessoal em Itu. O método é israelense. Nós vamos lá conferir. Foco, precisão nos golpes e muita força de vontade. Para que tudo saia perfeito, é preciso prestar muita atenção no instrutor. O primeiro Seminário Regional de Capap para Guardas Civis Municipais reuniu 57 GCMs, mas com a procura foi ampliado para a Polícia Militar, Civil e agentes de segurança penitenciária de 14 cidades. Isso é um modo de integrar as forças policiais e de agir de uma única forma aí fora no combate ao crime. O instrutor é o Reinaldo. Há 21 anos na Guarda Civil Municipal, conheceu a modalidade em Israel, onde fez um curso e se especializou. O diferencial do sistema israelense, mais propriamente dito, do Capap, é que ele é um sistema que prepara um cidadão comum para se defender contra qualquer tipo de situação de alto risco que venha a ocorrer na rua. Com uma imitação de faca de madeira, os alunos aprenderam como se defender de um ataque com arma branca e como dominar o inimigo. Na realidade, a faca serve para trabalhar o lado psicológico e o reflexo. Não que a gente vá ensinar as pessoas a atacar com faca, é para eles simplesmente adquirirem mais reflexo e agilidade. O Rodrigo é aluno dedicado e foi atrás para aprender tudo sobre a origem desse sistema. Foi desenvolvido junto com várias outras técnicas que os soldados britânicos criaram, judô, jiu-jitsu, wrestling e a luta com facas. Aí, de todas essas lutas, se criou o sistema israelense de defesa pessoal. Há um ano, o Caio atuou na GCM de Itu. Ele não conhecia o Capap e mostrou que tem preparo físico. Todos na área policial, área de segurança pública, tem que estar adequado ao ambiente, tem que estar com o preparo físico em dia para poder sair bem nas nossas rotinas de trabalho. O Felipe é primeiro tenente do exército. No ano passado, participou da operação de pacificação no Haiti. Na época, ele não sabia desse sistema de defesa e acredita que ajudaria muito na missão. Durante os patrulhamentos ostensivos e, consequentemente, as bordagens em revista e algemamento, essa técnica ajudaria melhor a partir da bordagem. Um sistema de combate à violência que, aos poucos, chega ao Brasil também como uma forma de preservar a integridade e fortalecer a disciplina. Isso aí, qualquer treinamento é muito importante. O Manchetes Noticidade fica por aqui. A gente encerra essa edição com uma pequena amostra da dança de salão que será apresentada nesta tarde na Praça Coronel Fernando Prestes, em Sorocaba. Agora você assiste com o Marcel Capretti, o futebol e esporte show. A gente volta a se encontrar ainda hoje, às 7h20 da noite, no Noticidade, com outras notícias da região. Uma ótima tarde para você e a sua família. Fique em paz. Seja feliz. Fique em paz. 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 Obrigado.